Não, ele não pode falar, ele não sabe. Eu não sei. Mas é aí que a pergunta, no caso, é pra ele. Se fosse pra você a pergunta, eu ia falar, Gorda, baleia filha da puta. Deixe a pessoa responder. Quando você for perguntado, você responde. Mas eles ganham dinheiro deles. Claro. Que nem, por exemplo, eu não gosto de trabalhar com você, mas eu sei que isso aqui vai me deixar rico. Nossa, você tá fazendo errado. Entendeu? Mas você não mora também? Você mora onde você morava, não tá bom? Mora, sai louco? Mora na periferia ainda. Mora lá no Record, lá na CDD. Mas quem é mais da comunidade que representa mais vocês hoje? O Thiago, o Thiago Ventura ou o Jucanalha? Mas o Jucanalha não é tabuão. Não, não é tabuão, mas é da comunidade, ele é a raiz. Vambora, hein? Ai, como dói a dor, como dói a dor de amar. Quem se desencantou, sabe o que é chorar. Nesse mundo não tem professor da materna do amor ensinar. Nem tão pouco se encontra o adotor. Dois de amor é difícil curar. Chico preto, malandro, veneno. Agora é sereno, vive de paixão. Sorte dele ser correspondido. É bem sucedido, não ama em vão. E o contrário foi o branco Chico. Tão belo e tão rico, dono da razão. Não valeu seu poder financeiro, pois não há dinheiro que cumpre emoção. Ele quis viajar de salveiro, mas era jangado a embarcação. Que saiu, mas encalhou. Não chegou alto o mar. Mas o sonho não fragou. Dois de amor é difícil curar. Mas o sonho não fragou. Dois de amor é difícil curar. É uma doce sem remédio para aliviar. Dois de amor é difícil curar. Ai, se deu eu vou sofrer, mas não vou me acabar. Dois de amor é difícil curar. E um gole de breja já já vou tomar. Dois de amor é difícil curar. Se eu sair muito louco vou cambalear. Dois de amor é difícil curar. É isso aí. Que pariu que não tem mulher pensa na mãe. Ô Guilherme, hoje eu vou beber e cá. Ô chefe Benedetti. Fala meu amor. O que é o samba? O samba de verdade, o samba raiz. O samba raiz é uma roda gigante. É isso aí que eu acho. É uma roda gigante. Hoje, Thiago Bispo tá lá no... Pô, tá aqui pariu. Tá lá no negócio do... Apontado pro céu. Bambi Jump da roda gigante. Bambi Jump, Thiago... Ó, vou te falar. O Bispo hoje... Eu escuto o que eu tô falando aqui, meu. Quem não conhecia ele vai conhecer agora. E outra, pode anotar aí. É o novo Zeca Pagodinho do bagulho. Ô louco, jogou a responsa pro garoto. Prazer, hein? Prazer, Thiagão. Satisfação, meu parceiro. O cara a mil graus na cozinha deu uma assistência. Ali, muito obrigado aí pela recepção da mesma forma com a nossa água querida. E é o seguinte... Uma alegria líquida. É, vamos que vamos. E é isso aí. Vamos de samba. Antes que a sociedade protetora da Luísa Mel aí fale alguma coisa, o negócio do menor do coiso, do polegar... Ok. Ele é maior de idade, tá? Não parece, mas ele é. Ele começou muito jovem, meu amigo. O ano que vem ele aposenta. Ele tá com 30 anos de carreira. Mas ele começou muito jovem. Ih, o Edson Cordeiro entrou? Calma, a câmera tá só em você, irmão. Agora você chamou atenção. Ah, mas põe. Aí a edição veio e jogou pra cá pra mostrar o Edson. Eu achei que o Edson ia beijar ele. É outro bagulho, né? Mas é a vontade dele. É, tu quer dar um beijinho só lá. Não, não, não. Mas é coringa, irmão. Mas é o seguinte, é... Tamo aí, né? Eu tenho 22 anos, entendeu? Tenho 22 anos. Comecei novo no samba, tomando um negócio. Quantos anos? Comecei com 9 anos, vai. Caralho. 9 anos, o que que você fazia? A mesma pergunta. Eu jogava videogame, o Atari. Mentinha bastante no catupiry aí. É. Nada, jogava a bola na rua aí só. Empinava a pipa no máximo. E tocava a campainha. 9 anos? Você começou já a tocar cavaco, não? 9 anos eu comecei na percussão. O Pandeiro, o Tantã ali na vaza. Mas você acha que você toca melhor que eu, o Tantã? Não, aí não, né? Aí não. Obrigado com o que você fala. São as mesmas pessoas que você conhece, eu conheço, meu irmão. É mesmo? Não, não tantas. Então tá bom. Eu aguardei uma parada. Ó, Thiago Bispo, chefe. É um gênio, cara. Juro por Deus. Sabe aqueles caras que Deus fala assim, ó. Você vai fazer um negócio aí, cara. Ela veio pra brilhar. É isso aí que eu tô falando. Quando eu vi a primeira vez o trabalho dele, eu já fiquei apaixonado. Já mandei mensagem pra ele pra ele assim, você vai lá, meu. E eu não queria nem que ele falasse. Só vai lá e toca o bagulho. Ah, bem gostoso. Não, aí não, gente. Muito cuidado com as palavras aqui. É isso, Verão. Tá certo, meu gente? Porque... Mas você sabe que você é gênio, né? Todo mundo fala assim, ah, foi lá da puta. Não, ah, o pessoal fala assim, mas eu sou pé no chão com isso aí. E outra coisa, eu não tô nem acostumado muito com esse negócio de filmagem, caramba. Eu sei. Mas tamo aí. O nosso bagulho é trocar umas ideias, tomar um e fazer um samba. É esse bagulho aí. Deixa eu falar... Como se não tivesse no boteco aqui, ó. Mas o... Edu Menezes, vá te fuder, fila da puta, com essa cara horrorosa que você tem. Não adianta levar ele lá no estúdio, Thiago? Porque ele não sabe. Ele quer isso. Ele quer tomar uma. Lá não pode. Lá não... Ah, você tá falando com o Edu? Não, o Edu é gente boa. Mas tem que ter um guerezinho lá, só um pouquinho. É, pelo amor de Deus. Nesse copinho aqui, ó. É... É... Só um prometer no louco. Não, é água. Ô, Thiagão, mas vou te falar uma coisa. Quem vê você, existe essa imagem. Quem olha pra você... Ah, é. Esse cara não toca samba. É. Existe um preconceito em relação a isso com você? Isso. Demais. Que você tem a tatuça, pá, bonezinho, pá. Branco. É, e aí? Branco não, transparente, né? Tomou sol na sombra. É, mas você também... Não, mas eu sou seminegro. Seminegro. É o alemão do cavaco. O alemão do cavaco. Alemão do cavaco. Alemão do cavaco. Ele rompeu esse preconceito. A gente tá lá no samba. Ganhou o samba na gaviões. Exato. Como é que você faz pra romper? Tocando? Tem que tocar e tem que falar a mesma língua dos caras. É nessa hora aqui que nós... Ah, na resenha que você desenrola. É, na resenha que você pá, porque é o que acontece. Você já pega ali um exemplo. O que acontece? Os caras do samba já é muito chucrão, né, irmão? É. Então você chega pra fazer o samba, você já vê os moleques... Os caras já vêem assim, você no vão falar... Hum... Tá ligado? Hum... Esse moleque aí, pá... É, esse moleque, o que ele vai fazer aqui? Tá ligado, irmão? É assim que funciona. Playboy, playboy. Não, não é que fala, não. Esse moleque ótimo, não sabe. Porque o samba, pra eles, é só de que é... É, só raiz, só os velhos. Chega um moleque mais novo e ele também não tira a... Não tira a... A razão. A razão dos caras. Respeite quem pode chegar. Você entendeu? Porque os caras aí... Geralmente, quando eles veem o mano da minha idade, é desse jeito. E na maioria das vezes o mano é ruim, né? O moleque novo é ruim. Sim. Vem na contra mão dos caras. Isso. Aí, mano, quando chega a nós assim e tal, eu já falo, meu irmão, pô, espera um pouquinho. Aí, pô, nós faz um samba, pá... Os caras já olham. Aí depois vem aquela resenha que ela tocou umas ideias. Aí tá ligado, mano. Aí nós vamos conversar de igual. Mas se quiser engolir, não é... Aí, ó. Você entendeu? Eu não entendi porra nenhuma. Mas, ó... Não, eu vou ter que explicar de novo, então. É, explica de novo. Explica de novo. Não, porque nós vamos fazer o samba. Nós vamos sentar aqui pra tocar um papo. Você entendeu, mano? Os caras vão te testar. É. O samba, o samba, irmão, não é só chegar e tocar. Isso. O samba não é só chegar. O samba é muito louco. O bagulho não é só... Nem que nem um sertanejo e pá e pum. O bagulho é muito louco. O bagulho do samba já começa na hora que você chega pra trocar um papo. É. Já começa ali. O cara vai te medindo ali, já. É, na hora que você tá tocando ali também. Quando você tá tocando ali, você tá no samba ali. Samba de maloqueiro. Você tá vendo o samba ali, não é só uma apresentação ali. Tá ligado? Você tá cantando. Você tá cantando o Amigo e Neto e o Pato das Antigas. É. O cara do lado vai cantar, ele já tem que cantar um bagulho na sua linhagem. Se ele sair da sua linhagem, o cara já... Se ele puxar o exaltar samba, ele tá louco. Não, ele pode até puxar o Amigo, mas se ele puxar o Amigo e já mais carne de vaca, e você puxou um bagulho mais que... Você tá entendendo? Opa! Então... Eu tô. Você tá entendendo ou não? Vamos na prática. Vamos na prática. Mostra na prática o que você tá querendo dizer pra nós. É o Amigo e Neto. É o Amigo e Neto que geral conhece. É. 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 E eu tô fathers, porque você tá entendendo os filmes? Ok. Que nós já... O que é? O que é? É. É. Querieder Überras ... Eu não amo, afetada, mais Пока. Ei. Que Manns pra quem se lamenta? Sem sua vida, pode encontrar quem te ame, com toda força e a dor, é assim, chucumbirá. Legal, legal. Agora é o seguinte. Aí o cara vai emendar. Não, é o seguinte. Esse bagulho todo mundo conhece, todo mundo cantou aqui, legal. Mas em cima da roda de samba, se o cara cantar isso aqui, ó. É, é, é o Migneto também, é o Migneto. Foi por a sorte, no pagode de domingo, bate de frente com o gringo, vi legar não o francês. Que cê cantou com o meu partido e pedi o bis, e como ouvido prometeu, me divulgar lá em Paris. É, é que o meu pagode espalhou em toda a França, aumentando a confiança, que vi legar não depositou em mim. Mas a surpresa estava lá no meu barraco, sobre a cama um telegrama, do francês dizendo assim. Mas a surpresa estava lá no meu barraco, sobre a cama um telegrama, do francês dizendo assim. Comanda levou, comanda levou, mon ami, jeque-je-la-je-me-sigue, la-verde, c'est fini-la-me-sigue. Porque esse samba, do Amigo e Neto, já é um samba que ninguém conhece. É isso que ele quis dizer, me mostra que ele é raiz nessa resenha. Tipo assim, você tem que impor seu respeito até na hora de tocar. Porque se o cara falar, vamos cantar o Amigo e Neto, ele joga ali. Vamos cantar o Amigo e Neto, vamos. Aí ele cantou um bagulho desse aqui, que eu cantei agora, cê tem que vir nessa linhagem. O samba tem muito desse bagulho. Aquele desafio indireto, tá ligado, irmão? Entendi. Desafio indireto, esse cara conhece mesmo, esse cara conhece mesmo. Vamos pegar lá aquela do... Se ele conhece mesmo, ele toca essa, não toca essa, entendeu? Ele não toca na rádio, a gente fala sempre que ele não toca na rádio. É isso que cê tem que pesquisar, porque cê tem que respeitar onde cê tá pisando, tá ligado, irmão? Aí, ó. Ô, chefe, um gênio desse, o que você pensou e já tá preparando? Gênio, ô, gênio. Gênio foi isso. Meu amigo. Não, vamos falar sem medo de errar, gênio. Não, não. É gênio, moleque. Ó, aqui já passou quem? Arlindo. O Arlindinho, né? Ah, que susto. Não, Arlindo, infelizmente, tá parado um pouco agora. Mas o... Passou. Dudu. Passou. Passou o Salgadinho. Passou... Dudu, peraí, o Dudu veio aqui? Dudu veio, pô. Aqui? É. Ah, veio? Ah, não, veio no canal do Alê. No canal do Alê. Mas, enfim, Péricles. É, o Xande. O Péricles veio aqui? Do canal do Alê, mano. Tô passando aonde, esse filho é da puta. Ah, mas aqui é inimigo da balança, só pra... Irmão, no canal, é o canal do Alê, ok? Périclão veio. Veio o Xande, veio o... O que que veio? O Anderson, pô. O Anderson, pô. Tá louco. Em memória. Agora, eu sei identificar um gênio, ok? Ok. Como, por exemplo, eu sei identificar um cara que não sabe cozinhar. Ou um gênio que você... Sentiu uma indireta aí. Viu lá atrás que eu era um gênio. Não, não, mas não falei nome. Certo, ficou. O cara sai do banheiro gritando mesmo. Ele já foi no banheiro hoje. Tô com o Lábio. Esse cara precisa de uma fralda geriátrica, juro por Deus. Não, ele não pode pegar um voo, ele não pode pegar uma ponte aérea, que se mija na calça, velho. O problema não é bexiga, primo? Pô, irmão, deixa eu falar uma coisa. Você pega um Uber aqui em São Paulo, ele tem que parar umas oito vezes. Tá bonitinho. Tá. O que que você vai preparar pra um gênio? Cara, eu falei assim, eu vou deixar o melhor prato pra um gênio hoje. Sério? Eu vou fazer o quê? Um bacalhau. Hum, já comeu muito, já comeu muito, já comeu muito. Hoje eu não sei se ele tem comido bacalhau já. Ah, hoje não. Não tem idade ainda pra comer tanto bacalhau. Não, não, mas no começo, só bacalhau. Tá. Então, eu tô fazendo um bacalhau com cebola, azeite, azeitona, um pouquinho de ovos. Tá, eu quero o meu sem azeitona. Tá, você não vai ter, ok? Eu tô fazendo uma receita que, em teoria, é um bacalhau a bras. Só que eu faço uma versão um pouquinho diferente da receita tradicional, porque a receita tradicional vai batata palha, e eu, particularmente, não gosto de colocar batata palha. Batata palha, eu gosto. Por que você tirou o caroço do... Porque ele, do jeito que ele é jumento, ele ia morder o caroço. Aí não, caroço, caroço, olha aí. É, então você tá sugerindo, primeiro, que ele mora no Brás, que ele não mora. Ah, ele não mora? Não. Mas o Brás é um bairro de... Ele mora no Taboão. Taboão da Serra. Ele é meu pedaço com esse. Taboão não é que o Tiago Ventura... É, o Tiago Ventura, é o Tiago Ventura. O Tiago Ventura nunca mais apareceu lá, juro por Deus. É isso. Ele só pega as palavras do seu canalha. Mentira, eu tô falando mentira, cara. O Tiago Ventura, com todo o respeito, é meu irmão, cara. Não, é meu irmão. Mas ele mora, primeiro, numa mansão no interior de São Paulo. Ah, mas aí... Naquele condomínio que todos os humoristas compraram a casa do mesmo lugar. A Vitória chegou, né, irmão? Tá ligado. Graças a Deus. Não, mas Taboão não apareceu nunca mais. De vez em quando ele vai lá dar um abraço na família, né? Mas você conhece ele? Não, eu não conheci ele, não. Então ele não vai pra Taboão, meu irmão. Você não conhece o Tiago Bispo? Verdade. Mas o Tiago conhece ele. Ele que não conhece o Tiago. Ah. Entendeu? Mas você não mora também? Você mora onde você morava, no Taboão? Moro, eu saio do que moro. Moro na periferia ainda. Moro lá no Record, lá na CDD. Mas quem é mais... Quem é mais da comunidade que representa mais vocês hoje? Tiago, o Tiago Ventura ou o Jucanalha? Mas o Jucanalha não é Taboão. Não, não é do Taboão, mas é da comunidade, ele é a raiz. Ah, eu acho que o... Sabe quem é o Jucanalha? Sei, é o humorista lá, não é? O Bagudo. Eu sei quem é, usa o Juliette o caramba. Eu sei, não, mas ele é maluqueiro esse mano aí. O Juliette ganhou o Big Brother, mano. Esse mano aí, é maluqueiro esse mano aí. Ele é maluqueiro. Ele é maluqueiro. Ele é maluqueiro. Ele é padoga, ele é padoga. Não, é, mas acho que ele é mais... Mais pá. É, mas... Enfim, e você tá sugerindo que ele gosta de comer bacalhau? Eu perguntei pra ele. Então, ele perguntou ali pra mim, eu falei sim, só, tá ligado? Não, é educação mesmo, mas odeio o peixe, irmão. Papo reto, odeio o peixe. Deixa eu falar, cara. O Jacão... Mas eu vou comer esse bagulho aí, porque nós... Mas combinou que ele não ia falar do bar. O Jacão, o Jacão. O Jacão me liga todo dia, juro por Deus. Pô, ali, dá uma oportunidade, cara. O Jacão, meu. Ele nem sabe quem é o Jacão, irmão. Ele nem sabe quem é o Jacão. Eu sei o Jacão, eu sei. Pô, eu acho que sabe, meu. O Jacão, cara, trampou no Faustão lá, né? Exatamente. Mas você não vai comer, Tiago? Deixa eu falar. Mas você já comeu muito bacalhau, né? Sim, sim. Até hoje, né? Até hoje você vai? Sim, sim. Mas eu vejo lá o teu samba no Instagram. Quem fica atrás de você é filé mignon, né? Tudo bem, mas ali não significa nada. Ali é marketing, né? Ah, é? É. Negócio das coisas que... Você contrata elas pra ficar ali? Não, eu não contrato, mas ali é só pra aparecer legal, né? Ah, é? Eu não tenho esse negócio, não. Eu tenho muito amigo que tem esse negócio de... Ah, eu gosto disso. Eu vou no... Quem gosta de você. Você entendeu? Quem gosta de você, você gosta. É... A gente... Eu gosto de mulher. Tem cara que fala, eu gosto de ruiva. Eu gosto de mulher, irmão. Com todo respeito. Você que tem esse defeito da face que a gente fala... O Tiago? Não pode escolher. Não, ele é ruim. O Tiago é bonito, pô. Não. Irmão, dá uma focada. Dá uma visualizada aqui legal. Por favor. É... Ele teve câmera no rosto. Dá um zoom aqui, mano. Não, o Tiago tá bem, pô. O cara desse falando isso aí pra mim é atiração, mano. O quê? Você e ele não dão nem pra sair na mesma foto, irmão. Olha ali. Irmão, se eu tivesse essa habilidade aqui... Obrigado aí, irmão, pela... Não, mas você gosta de um bacalhão agora? Pra caramba. Minha comida é preferida. Porra. Irmão, se eu fizesse isso aqui, ó. Tec-re-que-tec-re-que-tec. É outra coisa. Não vou falar que não ajuda. Isso aí ajuda, mano. Pelo amor de Deus. Não ajuda não. É tua salvação. Minha salva tudo bem. Não tem problema. Aliás... Então, eu tô cá. Todo mundo tenta fazer uma coisa bem feita. Justamente pra quê? Pra botar dentro da boca de golfinho, chefe. Ô, chefe. Virou cozinheiro. Pra ver se conseguia comer alguém. Só foi uma pessoa? Só. Mas pelo menos encaçapou três vezes. Que tem três... Não, o cara... Não, ele é malado. Isso aqui é... Ele é casado? Com essa... Essa mulher é deficiente visual. Mas é casado. Você começou a tocar cavaco pra ver se comia alguém. Eu. Não, 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 não. Não? Eu fui pelo amor ao samba. Era o vizinho? Que falsidade, meu Deus do céu. Amor ao samba em primeiro lugar, irmão. Pelo menos. Em segundo lugar? Faz-me rir. Que faz a gente comer as pessoas. É. É, no final é sempre isso. No final é sempre isso. É um ciclo sem fim. Ô, bispo, as tuas referências. Quem são as suas referências? Porque é isso que me chamou a atenção, chefe. Porque você pega agora, hoje em dia tem... Eu vou tentar não desrespeitar ninguém porque eu gosto das pessoas. Mas você vai desrespeitar, você sabe. Não, mas por exemplo, Ferrugem, o Tiaguinho. É, é o que esses trouxas gostam. Aí me coisa. Você pega menos é mais. São caras que estão fazendo muito sucesso, ok? Sim. Tô errado? Não. São caras. Mas ele vai lá atrás, meu amigo. É fundo de quintal, é Reinaldo, é Arlindo. É o Migneto. É o Migneto. É o Migneto. Já morreram. Alguns já morreram. É. Mas tem uma rapaziada antes também que foi os percussores, né? Aniceto do Império. Oi. Aniceto do Império é um grande partideiro. Eu gosto muito de... Eu gosto muito de Bezerra da Silva. Eu gosto muito... E pra mim... Vou apertar, mas não vou acender agora. Eu gosto muito... Pra mim, o maior de todos foi o Migneto. Aí, ó. Pra mim, o maior de todos os sambistas, versadores, partideiros, foi o Migneto. Sério? Pra mim, o maior de todos da história, irmão. Ó, que legal, chefe. O Migneto é o maior de todos, irmão. E ó, Jaragão, você gosta? Gosto pra caramba. Poeta. Inclusive, abriu o show dele, troquei um papo com ele. Porra. É... Moral. Domingo, domingo passado, eu acho que foi domingo passado. Na Tuna. É, então, aí eu abri o show dele lá, aí a mulher dele deu um alô, falou... Ele já tava de olho, falou, pô, você tem um pagode aqui e tal. Eu tava indo em São Paulo, falei, epá. Mas eu tô com as ideias, o nego velho, mil graus mesmo. Sério? Mil graus. Aí, mas pra mim, o Migneto é o maior. Que legal, meu. É o mais malandro que tem. Você sabe que o Bispo, ele faz o samba lá no Bar Temple? Bar Temple é muito bom, hein? É de Moca, tá tudo. É Moca, Moca, né? É Moca, é Moca. Que é um do... Hoje, eu acho que é o mais tradicional. Que o Bar Samba também deu uma caída agora, né? O Trásio de União, o Trásio de União também. Eu gostava muito do Bar Samba ali na Fidalga. Hoje em dia tem muita casa boa, tem... Casa Verde ali. Tem a Vila do Samba, tem... Eu faço um pagode toda sexta-feira também, lá no Galpão, Zona Norte. Esse é novo. Esse é novo, mas cola muito sambista. É bastante macumbeiro. Uma casa de macumbeiro. Eu não fui lá ainda, não. Motirou, Motirou, você gosta? Motirou, não é? Ah, isso é de Playboy. É que a long neck é 20 reais, o caralho. É, não. Ô, chefe, quando a gente estiver falando de samba, você só faz a comida, meu irmão. Não, mas eu conheço Bar Samba, Bar Temple. Não, mas eu... Pode tirar o cara, o cara tá fazendo um bom caralho. É, deixa eu, tá dando um pau no cara. Que mutirão? Mutirão de amor, Dudu. Eu tenho uma fake news aí, não sei o que aconteceu. Ah, o que mais? Não, tem muita... Assim, mas pra falar a verdade, casa de samba mesmo, assim, tá ficando escasso em São Paulo. Mas tem bastante coisa boa aí. E aí, eu tô fazendo uns trampos lá no... Uns trabalhos legais lá no templo. E tô toda sexta-feira no Galpão ZN lá, que é na Vila Maria. E vou te falar, ele tá nos dois lugares, mais de samba hoje é esses dois lugares. São Paulo. Na Casa Verde também, você falou Vila do Samba também. Eu toquei lá durante um ano, lá no... Todo sábado, deu uma feijoada. Os pretos lá, o... Como é que chama? Os dois pretos? Os pretos, é o Magno e o Maurílio. É, maravilhoso. Eles fazem o quintal dos pretos no Maria Zero uma vez por uma vez. Meu irmão, com todo respeito, eu não tô falando aqui de forma respeitosa e homenageando. É samba de negão, meu irmão. Samba de negão não é só preto que toca, né? Samba de negão, samba raiz, samba de verdade, meu. Eu acho que assim, existe uma... No samba, existe... Como diz, né? Pra mim, que nem... Ah, qual que é a diferença do samba e o pagode, né, mano? É, essa é uma pergunta que ninguém... Todo mundo faz. É, na verdade, assim, o pagode... O pagode, ele é uma reunião. O que a gente tá fazendo aqui é um pagode. A gente tá tomando um... Tá. Uma resenha, uma resenha. Isso aqui é um pagode, entendeu? Isso aqui é um pagode. Só que o pagode não é um gênero. O pagode é uma reunião de sambista. E o samba é o gênero. Só que dentro do samba, você vai ter o samba-enredo, né? É. Agora eu vou explicar na prática. Vai! Vai! É. Hoje eu vou curtir lá no Bexiga. Vai! Sou sambista preta e branca, é isso aí. Ah, o samba pega fogo o ano inteiro. Com dinheiro ou sem dinheiro. Isso aqui é samba-enredo. Tá. Samba-enredo. Samba de partido alto. É o que eu gosto. Vou chorar, meu bem, não chora. Vou chorar, meu bem, não chora. Eu já vou embora. Eu já vou embora. Com Deus e Nossa Senhora. Eu vou aqui. Agora e depois a juiz. De fora. Porque chegou a hora. Porque chegou a hora. Olha, eu vou por aí. Afora. Eu vou chorar, meu bem, não chora. Partido alto. Samba de roda. Aquele samba da Bahia. É. É. Esse é o bosta. Tambor de crioula. Vai! No tegueiro poeiro. Castigando o tambor grande. Marque bem o cribador. Vai! Quero ver repinicar. Esse repinicador. Essa que foi a dança que o preto e o velho gostou. E cagueiro caguear. Vai! E cagueiro caguear. Fada! É isso aí. E tem vários tipos de samba. Tem o partido dolente. Que é tipo... É... Nunca mais ouvi falar de amor. Nunca mais eu via flor. Nunca mais um beija-flor. Nunca mais um grande amor. Assim que me fizesse o sucesso. Levando a dor pra ter um fim. Pra nunca mais e nunca mais. Ah, meu amor. Eu tive medo de sorrir. Eu tive peito de me abrir. Ando louco de saudade. Saudade, saudade, saudade. Eu que é louca. Por você. Ando louco de saudade. Saudade, saudade, saudade. Oh, que é louca. Por você. Então, o samba tem várias vertentes dentro do samba. Vai virar um bom também, tá viu? Tá louco. Tem várias vertentes. E o samba também tem essa vertente atual. Que foi o que você citou no começo. Que é uma vertente um pouco mais comercial. Uma vertente mais... Mela cueca, que a gente chama. É isso. Cadê o que chama de gente? Mas você não toca no teu samba? Eu não me identifico com esse gênero. Ok. Ah, você agora é... Pode chegar um pouquinho ali. Quem se identifica com o gênero de samba é o quê? Ser um... Vai te fuder, meu. Você vai tomar no olho. Mas é isso aí. Você entendeu a liagem do bagulho, né? Entendi, eu entendi. Porque nós é direto e reto, né, irmão? Tipo assim, a gente tem o respeito e tal, mas nós temos essa parada também. O nosso amigão, meu, do... Além do Menos é Mais... Atitude 67. O Atitude 67 e tal. Sim. Que tem o chefe... É um trampo foda, é um trampo muito louco. O cara ganha o dinheiro dele, meu. É um trampo muito louco, musical foda também. Como, por exemplo, não sei se você conheceu... E a voz foda também. O Alexandre e o Fernando Pires. Os caras na roda de samba deles. Eu fui no show. Você foi no show? Na Encaragatatuba, você é louco. O show dos caras é tipo um orquestro, caralho. Mas eles, quando estão no samba deles, a família deles... Tirar uma onda deles. Eles tocam a música que... Eles não tocam nenhuma no show. Só tocam samba que nem a do Bispo. Sim. Mas eles ganham dinheiro deles. Claro. Que nem, por exemplo, eu não gosto de trabalhar com você, mas eu sei que isso aqui vai me deixar rico. Nossa, você tá fazendo errado. Mas pronto, o próprio Salgadinho. O próprio Salgadinho. O Salgadinho é sambista, sambista. Mas o Catinguelê era música de outro estilo na época. Ele sabe que... Claro, é comercial. Na verdade, é samba. Tudo é samba. Tudo é samba, tá ligado? Só que é uma vertente pra cada, tá ligado, irmão? É... É uma vertente... Eu sou do... Eu gosto... O que eu me identifico e faço até o final e defendo até o final, entendeu? Uma ideologia mesmo, é o samba tradicional. É poucas ideias. É o samba tradicional. Poucas ideias. Agora, se os caras quiserem fazer um samba... Mas por dinheiro nenhum. Por que, por exemplo... Nenhum, truta. Pá bom. O Ferruge. Eu gosto do Ferruge. O Ferruge é o cara que eu conheço, que eu sei, que eu... Meu parcial canta muito. O Ferruge é um cara do samba total. Se a gente fizer uma roda de samba... Você é louco. Mas os caras tudo é do samba, tá entendendo? É. Os caras tudo é do samba. Só que é uma escolha comercial. Exatamente. É. Por dinheiro nenhum, você muda? Não vou, irmão. Não vou. Porque o Ferruge é que nem nós. Não, ele é a mesma fita. É. Mas só que ele tem... Mas é o seguinte... Mas o que acontece é o seguinte. Eu me identifico com o samba tradicional. Esse samba mais atual... O que acontece, irmão? Tem uns caras que se identificam nessa parada também. Ah, se identifica com o dinheiro. Não, se identifica sim. Tem uns caras que gostam, os caras gostam, os caras cantam com o bagulho com amor. Claro, claro. Os caras se identificam porque os caras têm a voz pra aquele bagulho. Os caras sentem o bagulho ali. Ah. Eu já não paro. Então eu não vou mentir. Eu não tenho voz pra isso. É. Minha voz não dá. Eu não consigo cantar esses bagulhos. Eu canto... Então eu vou no meu limite. Não tem como eu cantar uma música do Ferruge porque eu não vou alcançar o que ele alcança. É verdade. Eu sou... Eu sou... O papo é reto. Eu troco as ideias direto. Eu não vou conseguir alcançar o que ele alcança ali. cantar com a maestria dele dentro desse quesito. Porém, o que eu domino aqui, eu vou tirar uma onda minha. Ok. Entendeu? Desse jeito. Agora, tem uma coisa que o chefe sempre fala. Eu sempre falo mesmo. Que é o seguinte. Samba bom, mulher... Gente feia. Eu falo isso? Samba ruim, gente bonita. Não. Nada a ver. Não, nada a ver. Eu falo pra ele. Não tem nada a ver. Eu concordo com ele. Não, não, não. Você vai no show do Menos é Mais, do Atitude 67. Você falou que o samba deles é ruim, então? Somba, não. E o samba? Somba. Não existe somba. E o som? Falar, cara. E o som? Não, que é o samba que eu não me identifico. Samba raiz da antiga. Você vai lá, é só elas. É meio quilo de buceta que a gente fala pra... Rapaz do céu! Tá bom, é a sua verdade. Não, não, não. Mas você já foi num show desse? Não, eu já fui, mas é verdade, irmão. É verdade. É verdade que eu tô falando. É verdade, é verdade. Mas no seu samba, só vai mulher feia? Não, vai mulher bonita. Vai mulher bonita. É por dentro que a gente fala. Só que eu tô falando assim, a gente vai falar assim. Não tem como ser comparado, não tem como ser comparado. Vou te levar no Xambalá, no Três Preto. Três Preto lá em BH. Deixa eu te falar. Ah, não, eu vou te falar. Aquela do Arlindo. Qual do Arlindo? Eu sei todas. Qual? Fala qual. Fala aquela lá. Aquela que fala de amor, ó. Madureira, 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 Madureira. É o meu lugar, o meu lugar. É caminho de... Eu comecei ainda, só tava afinando, irmão. Tá bom. O meu lugar. Parece que ele desafinou o cavaco. É fraquíssimo o pandeiro. E o... Ele destragou a minha corda aqui, ok? O Alê pegou seu cavaco e desafirou tudo. Ah, ele não faz isso. Chefe Benedetti, então, só pra afirmar. Samba, bom. Gente... Gente, eu tô falando gente, eu não falei mulher. Não, 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 não. Não, 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 não. Tipo, vai eu... Isso aí é mentira. Eles iam falar que pai, pô, mas é mentira, viu? Não, não, não. Tem mulher e homem bonito em todo lugar. É... Não, mas tem mais. Eu vou te falar. Tá. Tem mais. É verdade, se o cantor é bonito, que é o caso do Atitude 67, que é o caso do Ferrugem, que é um pão. Não. Sim. Menos é mais do Duzão. O Duzão, o Duzão, o Duzão. Nossa, que homem maravilhoso. Agora, no Duzão do Thiago, a mulherada é um pouco mais feia mesmo, não tem muito jeito. É? O que é o Thiago? Thiago Fernandes. Ah, você tá falando. Não, 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 não. O quê? Ei, ei, ei. Desliga a câmera aí que eu não vou resolver. Desliga essa câmera aí pra eu não resolver uma fita aqui. Não, você não sabe nada do que você tá falando. Eu vou te pedir encarecidamente pra você não falar, tá? Eu acho que no Atitude 67 vai colar umas branquinhas, umas coisinhas. E no pagode de malandro vai colar umas pretonas, um fascista, um bagulho. Você tá ligado como é que é? Eu gosto. É, desse jeito, é assim que é. Cadu no seu. É isso aí. Entendeu? Você não vai namorar também ou você já namorou ou como é que tá? Namorar sério? Seríssimo. Fora. Mas já namorou? Nunca namorei, trota. Nunca namorei. Nada contra quem tem um relacionamento aí da hora. Nada contra quem tem alguma coisa. Mas então, mas por quê? Porque você quer... Não, então, irmão, vou dar o papo reto aqui. Dá o papo reto aí. Posso dar? Aqui eu posso ficar à vontade? Porque você é um cara mil grau, eu já vi, você é um nego velho mil grau, gosta de uma cerveja, gosta de um samba, você é um mano da hora mesmo e você é um cara papo reto. Então eu posso dar um papo reto aqui? Por favor. Vamos lá. Por que eu não namoro? Eu tenho 22 anos, certo? Eu vou namorar, eu vou pela estatística, certo? Vamos lá. Mas tá no bagulho alto aqui. Para, se eu pular daqui de cima, qual que é a probabilidade de eu morrer? Ah, grande. Então você vai pular? Eu? É. Eu já sou casado, pra mim tanto faz, irmão. Não, você entendeu? Não, não, eu não. Você morrer tá melhor, vou falar a verdade. Você é depressivo, então eu não vou perguntar pra você. Você é depressivo. Eu não vou perguntar pra você, não. Você não vai. Então, na minha idade, quem namora dura mais de 3 anos? Você tá entendendo? Então por que eu vou entrar no bagulho desse? Todo respeito. Mas você não se apaixona? Eu não consigo. Ó, já faz tempo. Nunca namorei, nunca... Pode acontecer, pode acontecer. Nunca transou, né, que eu falo. Ah, isso aí ele faz, né? Não, meu velho, é... É do show Camarim Strava, irmão. Não, tudo bem. Na hora, eu vou te dar uma bucetada aqui. Mas calma. Não, mas vem na minha teoria. Vai pegar aquelas negaféias que vai... Não, pra você entender. Pra você entender, legal. Vai dar cachimeta na tua cara. Eu dou o papo reto aqui, depoente de o que vocês vão achar. Mas a fita é o seguinte, eu sou da música, eu convivo com vários músicos, que é casado. Tá. Certo? Infeliz. Não, os cara, é, os cara é casado. Mas os cara, os cara pega várias minas, tu... Ah, pra fazer isso, não é melhor não casar, não é isso? Você tá entendendo? É isso, irmão. É isso, irmão. Aí eu vou casar com a mina. Agora, se eu sei que é um bagulho que não vai durar, não é vai durar, irmão. Papo reto. Não vai. Não vem bagulho de encontro de fada que vai casar, não vai, mano. Pô, eu tenho 22 anos, eu tenho 22 anos. Com 26 já vou estar solteiro, por exemplo, se eu namorar agora. Então, tipo assim, aí eu vou, eu tô viajando agora. Fui pra Salvador, você é louco. A ver Maria, imagina, gastou a cabeça de cogumelo. Aí, tipo assim, aí viaja, aí você vai pra Porto Alegre, vai pra Rio de Janeiro. Só elas. Aí você vai, aí você vai falar que você não vai ir. Não vai. Não vai. Então o seguinte é, eu vou ficar solteiro. É? Porque eu soltou na viagem. Mas, por exemplo, vamos supor, Ferruge, Tiaguinha, eles vão pra turnê. Então você acha que é impossível eles não dar uma saravada de golpes? Não, ele não pode falar, ele não sabe. Eu não sei. Mas aí que a pergunta, no caso, é pra eles. Se fosse pra você a pergunta, eu ia falar, gorda, baleia filha da puta. Deixa a pessoa responder, quando você for perguntado, você responde. Você, por exemplo, você não consegue ser fiel. Ah, mas ninguém quer dar pra mim. Mas você paga as pessoas e elas fazem o serviço sujo. Que é difícil de achar essa pequenininha bexiga que a gente... Tá rindo, moleque? Irmão, o bagulho é vocês dois aí, irmão. É, mas você tá rindo, irmão. Não, ele sabe que é verdade. O bagulho é vocês dois aí. Deixa eu falar. O que que ficou pronto? Ficou. Eu tô só esperando ele tocar mais uma pra nós. Não, mas vamos dar uma alimentação pra esse rapaz que ele tá desnutrido. Eu te dei um salve. Eu falei, ó, vai rolar um rango aí? Você falou, vai rolar. Aí eu nem tomei café, nem nada. Mas você comeu um pratão de macarrão, meu. Um pratão, você deu um pouquinho. Isso aí é pratão pra você? Olha, Ludmilla. Isso aí é pratão. Por muito menos, eu já vi gente aí. Não, não, não. Ela me deu um prato ali. Eu, por educação, comi e fiquei na moral. Eu fiquei com um prato na mão, assim, deixando que alguém ia vir pra um pouquinho mais. Mas eu... Ah, que feia. Ah, mas aí é que é mais beleza, mais raro. Agora você vai ter que comer, garoto. Chegou a hora da verdade. Oba. Você gosta de azeitona? Sim. No peito? Não, aí não. Essa borra tem bastante, cara. Cara, eu tô falando outra coisa. Azeitona voadora. Por favor, garoto. Vai, 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 vai com fé. Puta que pariu. Para, não tem como eu achar isso aí ruim, meu. É bacalhau, cebola, ovo, azeitona, salsinha e amor. Eu botei amor nisso aí pra vocês. Ah, é? Botou sazon? Não, amor de verdade. Ah, vamos ver. Não, irmão, parabéns, tá? Não, para, você tá mentindo, cara. Você falou que esse era papo reto pra caralho e agora vai ficar falando isso aí pra mim. Papo reto mesmo, parabéns. Ô, irmão, papo reto é de você. Tu come inteiro, vai comer inteiro essa porra. Que isso, Benedetto. Quando repete é que gostou. Vou te falar. Vamos caramba. Obrigado, irmão. Eu tô comendo, eu tô comendo. Obrigado, garoto. Você é louco. Vou te falar, você... No teu dia... Põe a boquinha no microfone de carne. É, volta no microfone. No microfone de carne. Como você quer que eu fale aqui, vocês... Ah, mas aí você tem que ser versatilidade. Vocês falam também, né, Troutor? Versatilidade. No teu dia a dia, qual que é o teu prato favorito, assim, que você fala assim... Mãe, você mora com a tua mãe? Moro. Mãe, faz aquele lá pra nós. O meu prato favorito, assim, é... Não sabe. Pizza. Tá bom. É um bom prato, eu gosto. Pizza, pizza. Eu não tenho nada pra fazer, eu não cozinho nada. Tá. Entendeu? Eu nunca sou ruim pra caramba. Eu vou ver pelo sabor, se você é raiz ou não. É... Pra falar a verdade, toscana, tá ligado? Não, lá ele. Lá ele de... Moída moída. É, moída com queijo, com mussarela. Tá. Mas no almoço, você vai no almoço, na pizza, não? Não, almoço, eu gosto... Refeição, que a gente tá falando, no caso, seria uma refeição, né? A pizza não é refeição? É, a pizza não é... É, à noite você come pizza de meio-dia? Não, eu não. Eu queria saber o que você come meio-dia. O que eu come meio-dia? É. Mano, lá em casa arroz, feijão, alguma coisa, mano. O bagulho é assim. Adoro. Uma misturinha. É. Eu gosto de carne moída e purê. Eu gosto. Eu gosto de bisteca. Bisteca. Meu pai faz uma feijoada nervosa. Feijoada é bom, hein? Meu pai fez uma feijoada fora de data. Ele faz feijoada de qualquer dia, mano. É animal. E outro, ele faz a feijoada, já tem um pagode dentro da casa. Já tem. Meu pai também toca? Meu pai toca também, aí direto, né? O que que ele toca? Aí ele toca a percussão, tocava. Ele parou antes de eu nascer. Quando eu nascer, ele já tinha parado, já tinha cansado. Minha mãe já tinha brincado ele. Desperta aí, seu nego vagabundo. É, então. Aí minha mãe, pá. Aí ele deu uma brecada. Mas ele tocava. Aí hoje em dia, nós tiramos uma risinha lá na sala, pá. Comendo um bagulho e tomando uma. E é isso aí. A vida é nossa. É, vou te falar, meu. É o que eu falo que é piolho. O que a gente fala? O que é isso? Pioho é o cara raiz. É o cara pá. A gente vai terminar, evidentemente, com o nosso querido bispo fazendo uma saideira. Mas antes, eu quero que ele fale em todos os lugares que o pessoal pode achar. O show, Instagram, YouTube. Exatamente. Esse bagulho aí. Você aceita nudes no direct. Pode mandar uma peça pra você, você avalia. É isso. Por gentileza. Uma maminha. Por gentileza, não. Ok. Eu vou falar que é... Desculpa. É falar o endereço de internet. Não é o endereço. Ninguém vai te mandar uma carta. Não, o endereço é internet, cara. É, fala o seu Instagram. Fala o e-mail. Instagram. Instagram. Arroba o Thiago Bispo com o TH. Ok. Tô seguindo lá. Tá. Tem no TikTok? Tem no TikTok. Só não lembro como é que é. É. Vem procurar aí. Tiago Bispo. Também, também. Tiago Bispo. O próprio TikTok também já é. Mas a nossa produção colocou aqui já, irmão. Tá botando no microfone. Parece o Popeye agora. Não, você me chamou no bagulho. Você tem que saber o que é isso aí. Ó, no TikTok é Thiago Bispo. Thiago Bispo. Thiago Bispo ele vai... É, você pôr Thiago Bispo TH, você vai ver. Você dança. Você dança? Faz dança? Não, não. Aqui é poucas ideias, irmão. Não, não. Aí não. Nada contra, né? Não brinco. Nada contra, né? Mas é um lixo. Mas assim... O nosso querido Guilherme vai agenciar ele. Ele vai ter o cartãozão lá, o plástico. Vai pagar em xerê. Não, vai pagar em xerê. Vai pagar em xerê. Vai pagar em xerê. Xerê card. É, mano. Aí, aí. Aí é o seguinte. TikTok, Thiago Bispo. É... Thiago Bispo também é Thiago Bispo. Vou lançar um álbum do YouTube, ô xerê. Ah, aí você bota... Vou lançar um álbum meu. É isso que eu ia perguntar. Você tem músicas autorais. Tá peidando, tá fazendo... Vou lançar um álbum meu. Originalidade, o nome do álbum. Aí, ó. Originalidade. Que faz da minha originalidade, do meu bagulho que eu gosto mesmo. Tá. É... São 11 faixas. Tá certo? São 11 faixas. Vou lançar. Não tem mais CD, né? Não tem mais CD. Não, não tem. Agora é só no streaming. Streaming. Aí, vou lançar esse álbum no bagulho de Spotify e tal. Eu nem tenho Spotify, meu bagulho. Já tá? Já tem uma música minha lá. Que é Pagode Esquisito, o nome. Pagode Esquisito é um pagode que eu colhei. Já viu essa música, não? Já vi, lógico. Não vai? Então dá um trecho. É um pagode. Ele foi vomitar e... É um pagode. Eu tô com... Só tô esperando essa cena pra terminar o... É um pagode que eu colei. É um pagode que a gente cola assim, que o pessoal não dá muita atenção pro samba e tal. Ficar fumando narguilha e tomando isso naquele... Já colou nos picos desse, você não colou. Não, não sabe nenhum dia. Já tá em outro patamar, né? Outro dia eu fui lá. É. É que esse esquerdo não é bonito. Tá ligado, né? Aí, pá, fiz... Coloquei lá, mas não tem Spotify, mas tá lá. Tá lá também. Composição sua. Composição minha. Aí, ó. Chupa, trouxa. Composição minha. Tá lá, lá no... Fala o refrãozinho só pra gente ver. Entende aí. Vou cantar um pedaço dela. Tá. Opa. Isso aqui com vinho é... Ah, alguém desafinou, né? Alguém mexeu aqui, não. Filha da puta. Morro, filha da puta. Siga aí, ó. Eu fui num pagode onde a rapaziada ficava de costas pra roda de samba. Fumando uma mangueira que saía fumaça. O uísque num copo grande pra caramba. Confesso, estranhei a conduta do povo. Em sua maioria da minha geração. Lá vi muita coisa, vi de tudo um pouco, só não vi ninguém bater na palma da mão. Olha, na palma da mão, ninguém batia. Ninguém batia na palma da mão. Na palma da mão, ninguém batia. Fatos reais, ó. Mas eu vi um gordinho com cara de bravo, procurando briga com a rapaziada. Mas infelizmente ele se enroscou, porque a escolhida era a patente alta. E a mina que ele bancou a noite inteira, saiu de fininho e entrou num carrão. Lá vi muita coisa, vi de tudo um pouco, só não vi ninguém bater na palma da mão. Olha, na palma da mão, ninguém batia. Ninguém batia na palma da mão. Na palma da mão, ninguém batia. Ninguém batia na palma da mão. Mas na palma da mão, ninguém batia. Ninguém batia na palma da mão. Na palma da mão, ninguém batia. Que bom, hein? Ninguém batia na palma da mão. Aqui, pagode esquisito no Spotify. Você procura lá, pagode esquisito, você vai achar essa música maravilhosa. Está lá essa música aí, Partido Alto, da antiga. Samba do Bispo também. Samba do Bispo, onde que é? Pagode do Bispo, toda sexta-feira no Galpão Zona Norte, Vila Maria, rua Severo 212. Vila Maria. Vou lá, eu vou lá. Eu quero ver, hein, se você vai mesmo. Você for ou eu vou? Eu vou subir no palco e ficar nu. Ok. Eu quero saber se você vai experimentar um macalhau que você está fugindo, fugindo, fugindo. Vou te falar, esse negócio dos caras que banca, o gordinho, trouxa, você, né? Ah, eu quero um Viper. Quê? Só um Viper é 150. Viper? Agora é isso? É, 150? É, cara. 150. Ah, eu quero tomar uma champanhe. Ah, não. Agora, buceta que é bom, ninguém quer dar. Desculpa, até o vocabulário. Perdão. Mas, né? Viper, todo mundo quer. Vamos comer esse bacalhau aí, filha da mãe. Mas isso aí foi o fato dos reais, mano. Não é? Fatos reais. Eu estava tocando aqui, pá, pá, na moral. Aí chegou, aí tinha um gordão aqui, eu tocando aqui, tinha um gordão, mano. Ah, é aqui e agora? E você está falando de hoje? Não, eu falei assim porque ele estava na minha mão apontando para você. Não, mas é que eu sou gordão também, então. Ah, não se julgue. Você está sendo um tipo de coisa. Isso aí é normal. Aí eu estava lá, pá, em cima do palco, pá, tinha um gordão, aqueles com a cara de pitbull, tá ligado, irmão? Aqueles com a cara de pitbull, nervosão. Aí eu tocando, aí você falou, isso aí é brigador, briguento. Não, mas isso aqui é de boa. Não, eu sou uma moça, eu sou uma moçona. Corno? Aí, tá bom. Aí eu vi, ele estava com as minas ali, sabe aquele que você vai ficar procurando briga, e eu tocando aqui. E ele foi arrumar briga com um velhinho que estava de regata. De regata? Não, ele estava com uma jaqueta de cor, já. Não se mexe com um mano de jaqueta de cor no samba, hein? Você não sabe o que tem ali. Ó, a dica aí para vocês aí que foram no samba de maramba. Mano, o cara que está no samba, de jaqueta de cor, ele está com duas AK, 47, só pode. E por que ele está de jaqueta? Aí ele foi levar uma com o velhinho, mano. E o velhinho era... Você só observando. E olhando. Ele pá, pá, mas daqui a pouco quando eu vejo já estava... O velhinho tipo aqui, não, não, pá, pá, pá. Aí ele pá, pá, aí engoliu o cara. Mano, eu sei que quando acabou o samba, que eu fui sair fora, e de onde eu tocava tinha tipo uma ruazinha estreitazinha, como se fosse uma viela. Sim. Mano, o gordão tinha uns 20 caras em volta dele, mano. Colocando a mão na cara dele aqui. E o velhinho estava só assim, ó. Ou seja, o cara era... Era o dono ali. Era o envolvido ali. Poder paralelo. Aí, mano, eu já entrei no... Aí eu entrei no Uber. Na hora que eu estou indo, a mina que ele estava aqui, que ele estava pagando os bagulhos, que estava whisky, gin e tal, ela já estava entrando no carrão de outro mano, mano. No poder paralelo também, certeza. Certeza. Não sei, mas... Olha, Thiago Bispo, um gênio. Ó, não esquece que depois que você estiver na Globo, caramba, fazendo o Luciano Rucco, o Luciano Minha Pomba, que é nóis que tá, pá. Ok? Tô de novo. É, irmão, nem sei se não vai chegar lá, né, irmão? Vai chegar lá, sim, você tá louco. Tamo aí, né? O Neymar já repostou o seu vídeo? O que? Neymar? Não. Daqui a pouco ele reposta. Vamos mandar pra ele. Thiago Bispo, senhores. Aula. Tamo junto, família. Muito obrigado aí pela oportunidade, tá certo? De comer essa comida maravilhosa. E de trocar umas ideias, bacalhar. Tô, tô.